Entrevista com o volante Eli Carlos, que foi titular nos últimos cinco jogos do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro e está à disposição novamente do treinador Claudinei Oliveira para o jogo contra o Cruzeiro na próxima sexta-feira no Estádio Santa Cruz. Eli, a primeira pergunta é do Wilson Rocha, W Sports. Eli Carlos, você é um jogador experiente, passou por vários clubes. Você já jogou em um time que esteve na mesma situação que o Botafogo se encontra hoje? E se esteve, o time conseguiu se livrar de um rebaixamento? Boa tarde. Tive esse momento em 2007 com o Náutico, consegui deixar o time na Série A junto com os companheiros naquele momento. E em 2018, na Chapecoense também, quando o Claudinei chegou, a gente teve um atitude melhor e conseguimos também permanecer ali na Série A. Ok, agora a pergunta é do Jorge Vinícius, Rádio 79, Grupo Tati. Eli Carlos, o meio de campo do Botafogo tem mudado constantemente. Jogar sem um amador, no caso Matheus Anjos Obadi, dificulta a chegada da bola com mais qualidade no setor ofensivo? Acho que vem de acordo com o esquema tático que o professor está pedindo. E às vezes tem uma variação ali, ele colocou o Gil de Van ali na frente para armar igual ele fez alguns jogos com o Rafinha. Então, isso vai depender também do momento da partida ali do adversário para a bola chegar lá na frente também. Ok, agora a pergunta é do Geraldo Neto, da IPTV. Eli Carlos, o Botafogo fez um primeiro turno muito abaixo, tanto é que está na zona de rebaixamento. Nas entrevistas, após as derrotas, muito se falou em trabalho e entrega. Crise se resolve com vitória. Qual a postura que o time deve adotar nesse retorno para mudar o discurso e a posição do time na tabela? Eu acredito que é um resultado positivo, né? É vitória e sempre somar ponto, independente se é dentro de casa ou fora. Acho que da maioria das derrotas que tivemos dentro de casa, se tivesse empatado ou ganho em jogos, a situação seria totalmente diferente. Então, a gente tem que ter esse pensamento positivo agora de vitória e buscar ponto fora ou dentro de casa também. Agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Eli Carlos, pensando nos dois últimos jogos, foram quatro pontos, uma boa recuperação. Como é enfrentar agora dentro de casa o Cruzeiro, que também vem em recuperação e ainda por cima com o Felipão? Você teme por uma quebra nessa sequência do Botafogo? Ou quer fazer parte, ou quer que o Botafogo, o que o Botafogo precisa mostrar para realmente mostrar que é outro time? Eu acredito que o jogo vai ser um jogo bastante equilibrado, da maneira que se encontram as duas equipes dentro da competição. O Cruzeiro está tendo uma crescente boa e nós também. Então, isso é importante, afirmar que é um jogo bastante disputado. Esperamos sair vitorioso, jogando dentro de casa. E a gente vai fazer o nosso melhor possível para conquistar os três pontos. Agora a pergunta é do Igor, do Acidade.on, Acidade.on. Eli Carlos, o Botafogo fechou o turno com apenas três vitórias nos nove jogos em casa. A campanha ainda teve cinco derrotas e um empate. Agora o time abre o retorno recebendo o Cruzeiro. O que pode ser feito de diferente nas partidas em Ribeirão para recuperar os pontos perdidos em busca de sair do Z4? É, voltar a vencer mais jogos possível dentro de casa. Não podemos só ganhar esses três jogos. E sim, temos que vencer mais e buscar pontos fora de casa. Surpreender o adversário fora de casa, principalmente. Porque a gente estava jogando fora, até mesmo o empate não estava vindo. Então, isso aí, o empate também é fundamental. Um ponto sempre somar é importante, independente das circunstâncias dos jogos. A gente vê que tem alguns times que estão na nossa frente e tem menos vitórias, mas os empates estão levando em consideração para poder somar pontos. Então, isso é importante a gente conseguir também começar a somar pontos. Agora a pergunta é do Marcos Andrés. Rede Fé, K8, Rádio TV. Ele, Carlos, a função de volante é mais sacrificada neste novo cenário do futebol? Antes era apenas proteger a zaga e cobrir laterais. Hoje, além disso, ainda tem que armar e aparecer como elemento surpresa. Você prefere ficar na retaguarda da defesa ou sair para o jogo, caso você pudesse escolher? O jogo, hoje em dia, está muito dinâmico. O volante tem que fazer a cobertura da frente da zaga, fazer o meio de campo, fazer a mesma cobertura do laterais, chegar na frente com facilidade. E, no meu ponto de vista, eu procuro sempre fazer o melhor para ajudar meus companheiros, independente se eu chego lá na frente ou fico ali atrás protegendo na zaga. E isso é fundamental. Acho que não escolheria nenhuma função ali de querer estar seguro de um lado só e sem poder ajudar o grupo. Ok, agora, Nando Medeiros, imprensalivre.top. Ele, Carlos, vou trocar minha pergunta por votos de boa sorte. Vocês vão precisar. Só trabalho e empenho, vocês já têm feito e nada mudou. Ou vocês mudam a atitude ou não vão conseguir reagir. Boa sorte. Acho que, nesse ponto aí, a resposta é começar a vencer e ir lá na frente e ver a situação como vai ficar. Ok, agora a pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Ele, Carlos, como o Botafogo precisará vencer todos os seus jogos em casa daqui em diante, gostaria de uma análise sua. Com o futebol sem torcida e sem pressão durante os 90 minutos, o estado de Santa Cruz ainda é um trunfo para vocês? Podemos ainda acreditar que quem joga em casa é o favorito para vencer a partida? Ou o estádio vazio coloca igualdade de ações para todos os times, sendo as longas viagens o único obstáculo? Acredito que o fator casa ainda é importante dentro da competição. Sabemos do nosso empenho, precisamos melhorar mais e a gente vai em busca dessa situação de querer algo mais, de querer fazer algo diferente para dentro de campo, junto com os companheiros. Esperamos ter uma sequência boa, principalmente em jogos dentro de casa, para a gente ter uma sequência dentro da competição. Agora a pergunta é do Vinícius Anselmo, Rádio Futebol Online. Ele, Carlos, o goleiro Darley foi destaque no último jogo contra o Operário, fazendo grandes defesas no primeiro e no segundo tempo. Muito se fala que quando o goleiro é destaque em um jogo é porque o sistema defensivo não foi bem, deixando o adversário finalizar bastante. Queria saber se você concorda e qual a projeção para o confronto contra o Cruzeiro, que vem em uma sequência de recuperação e tem o técnico Luiz Felipe Escolari. Acho que esse ponto aí vai depender da jogada dos adversários, aonde que eles tiveram a facilidade de poder fazer as jogadas e trabalho de finalização. E acho que o mérito é de todos. Acho que não só um que resolve, e sim o grupo todo. Às vezes tem vezes que não chega a bola no Darley para defender, então acho que o contexto aí todinho, o grupo que é importante. A gente fica feliz de, quando está precisando dele, ele chegar e resolver também, como os outros também chegam e resolvem. Então isso é importante e fundamental para nós. Ok, Licardes, a última pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. O que representa para você enfrentar o Cruzeiro? Afinal, é um time que você defendeu por 90 jogos, fez dois gols, conquistou títulos estaduais e fez parte do elenco vice-campeão da Libertadores de 2009. Tem um gosto especial e a sua saída do Cruzeiro foi tranquila ou ficaram ainda algumas pendências para trás? Cara, foi três anos ali no Cruzeiro. Acho que de alegria, uma experiência muito boa. Não foi três anos de três, cinco jogos, dez jogos, e sim foi 90 jogos. Dois títulos meninos, um torneio verão no Uruguai e vice-campeão da Libertadores. E mágoa, não tenho nenhuma. Só tenho a agradecer ao Cruzeiro, mas no momento estou no lado do Botafogo. Espero dar o meu melhor aqui também. E a mágoa, eu não tive mágoa nenhuma. Sim, eu pedi para ir embora. Quando eu vi que não ia dar mais para mim, eu poderia até me estressar também, porque teve um problema externo com o tempero e o Cuca, mas eu falei para ele que não ia continuar no Cruzeiro, porque já que ele não ia me utilizar lá, eu pedi para sair, para ir embora. E voltei lá para o Náutico, tudinho, e desse que conhece a minha carreira. Então, isso que é importante, não tenho mágoa nenhuma, nem nenhum clube onde eu passei ali a jogar, nem no Náutico, nem na Chapecoense, no Figueirense, nem no Santa Cruz. Então, eu espero mais para frente, com muita felicidade, o respeito que eu sempre tive com os funcionários, com os atletas todos, onde eu passei. Então, eu fico feliz por isso.